Grupo do Regional Sul da CNBB percorre cerca de duas horas de barco para chegar ao município de Uarini, na Prelasia de Tefé. A equipe foi conhecer a matriz do Divino Espírito Santo, criada há 50 anos. O paroco é o padre Zezinho, que é da Amazônia. Nas comunidades ribeirinhas, nós temos os catequistas locais. Eles que são os responsáveis pela igreja católica na comunidade. E aí, então, eles que celebram, eles que fazem o Ajude da Palavra de Deus, que é a reunião da família, a novena. E aí eu comecei a trabalhar no Ajude da Palavra de Deus, depois eu fui... Ninguém já ia na igreja, já fazia as preces, já li as preces na igreja. Depois já passei a ser ministra da palavra, já comecei a dirigir o culto, que não tinha mais padre, né? Aí eu comecei a dirigir o culto. Eu atuo como ministra da Eucaristia, né? Na igreja. E na casa eu cuido da casa. Quando ele não está, eu fico na secretaria. Então, desde 2006 que eu estou aqui na casa paroquial. A prelazia aqui tem insistido muito na formação desses agentes que estão nas comunidades, né? Porque aí aproxima mais as pessoas. Este barco é utilizado por missionários que visitam as comunidades na prelazia de Tefé. Hoje o padre vem, às vezes, no domingo de manhã e volta à noite, quando é alguma celebração mais pontual. Mas quando ele vai visitar o setor, então ele passa um dia em cada comunidade e fica morando no barco. Muitas congregações religiosas, né? E padres diocesanos que formam, né? Este corpo, né? Também junto com os leigos eclesial, um corpo de comunhão. E o sínodo vem exatamente para animar esses novos ministérios em nossa região, né? Para que assim suscite mais uma igreja ministerial. Jornal da Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior na Amazônia.